A maior e melhor premiação do estado é festa todas as semanas! Tô muito feliz! Foi uma hora boa de derrubar! Chegou a minha vez! E o Trilegal Tchê dessa semana tá cheio de motivos pra você fazer a festa! Vai ter 10 mil em dinheiro! Um novo uno! E pra sua festa ficar duas vezes maior... Duas casas no prêmio principal! Trilegal Tchê! Sua vida! Muito mais Trilegal!